E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada aqui em como refutar jogando de negras o ataque fegatelo ou ataque do fígado frito que vem aqui após E4, E5, cavalo F3 atacando o peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão, bispo C4 a italiana e aqui você joga cavalo F6 a italiana dos dois cavalos. Nessa posição o que constitui o chamado ataque fegatelo ou ataque do fígado frito é o movimento cavalo G5, cavalo G5 quebra um dos princípios de abertura que é o de não movimentar a mesma peça duas vezes ao longo da abertura, porém ele vem com uma ameaça imediata aqui no peão de F7. A esperança das brancas é que você cometa aqui uma gafe, por exemplo jogar H6 ou se não D6 e aqui você já está perdido porque após cavalo toma F7, você não tem como capturar o cavalo porque o bispo está defendendo ele e aqui você tomou um duplo entre a torre e a dama e você vai ter que salvar um dos dois. Ok? Você provavelmente já jogou essa abertura ou de brancas ou de negras porque é um dos primeiros ataques que você aprende quando está começando no xadrez. Hoje eu vou ensinar para vocês a maneira correta de se defender e também um gambito que é bem divertido de se jogar e vai tirar o seu oponente aqui da preparação. Pois bem, vamos primeiramente na maneira correta. Aqui a defesa mais forte é jogar D5 para as negras. D5 corta a circulação aqui do ataque porque você coloca um peão na frente da casa de F7, então o cavalo não mais pode tomar. E aqui se as brancas capturam de bispo você já está ganho porque aqui você tem cavalo tomo bispo no centro do tabuleiro descobrindo um ataque no cavalo que estava em G5. Então aqui após peão toma, dama toma G5, peão toma cavalo, você captura em G2 com o tempo e as brancas perderam o direito de rock e você também vai capturar aquele peão e ter uma posição aqui completamente ganha. Portanto, as brancas aqui capturarão esse peão com o peão. E aqui você ataca o peão com duas peças, com o cavalo e com a dama enquanto o seu oponente defende ela apenas com o bispo. Durante muito tempo foi considerada a maneira mais correta de jogar capturar esse peão aqui com o cavalo. Porém, hoje em dia essa não é mais a linha principal porque as brancas ainda tem como continuarem uma posição de ataque sacrificando aqui o cavalo em F7. Esse sacrifício de cavalo funciona porque após você capturar, você não tem nenhum bom movimento que não seja capturar o cavalo, já que ele está dando duplo na torre e na dama. Então, após você capturar, o ataque vai continuar aqui com dama F3 check. Você não pode bloquear o check de cavalo porque o cavalo está cravado e você não pode voltar o rei porque se você volta o rei ou aqui para E8 ou se não aqui para G7 vai cair o cavalo e às vezes você toma até mesmo um check mate, como nessa posição aqui. Isso daqui já é check mate no tabuleiro, né? Então, a sua única alternativa é manter o seu rei na cravada e continuar marchando para o centro do tabuleiro, onde as brancas terão uma posição vantajosa aqui, né? Você ainda consegue se defender, mas as brancas têm muitas opções de ataque. Que elas vão jogar aqui, ó, cavalo C3, explorando a cravada, logo, logo vão fazer o rock, colocar uma torre aqui em E1. Então, para não lidar com essa situação, hoje em dia não se toma mais o peão de D5 com o cavalo. Ao invés disso, né, as negras jogam aqui cavalo A5, atacando o bispo do seu adversário e visando acabar com essa ideia de ataque, ok? Aqui as brancas ainda conseguem manter o peão de vantagem jogando o bispo B5, check. Você bloqueia o check de peão e aqui, após D por peão de C6, você toma com o seu peão B, que está protegido aqui pelo cavalo. E as brancas até podem tentar continuar aqui, ó, com um golpe, né? Dama F3. O que esse movimento faz? Se você toma o bispo aqui, você perde a torre. Portanto, você precisa jogar esse movimento intermediário aqui, ó, torre B8. O bispo retorna, você joga aqui o seu bispo E7 e você, essencialmente, sacrificou um peão, né? Se você fizer aqui a contagem de material, você tá com o peão a menos, porém, você tem uma posição extremamente ativa e de ataque aqui, ok? Você não tomou nenhum golpe, seu oponente vai ter muitas chances de cometer erros aqui, né? E aqui, após, por exemplo, Rock e Rock, seu oponente vai ter que realocar o cavalo porque ele tá numa posição esquisita aqui. Então, ele oferece uma troca de cavalos em E4, você aceita, você vai ter um pouco de iniciativa aqui em cima da dama, né? Podendo jogar aqui F4, podendo jogar torre B4, né? E as peças das brancas não estão muito desenvolvidas. De repente, você que tá gambitando pra poder atacar as brancas. Essa é considerada a maneira correta de se jogar esse ataque, né? Se você assistiu até aqui, é porque você tá curtindo o conteúdo. Então, considere se inscrever no canal e disparar o like, beleza? E agora, eu vou mostrar aqui pra vocês a maneira divertida de se jogar esse ataque, que é cavalo toma aqui em E4. E você pode estar se perguntando de imediato. Pera aí, isso não somente não defende aqui o peão de F7, como também tá entregando uma peça de graça? Pera aí, como assim? Então, vamos ver o que acontece primeiramente se o seu oponente tomar a peça aqui que tá de graça, abre aspas, né? Aqui você pode jogar D5 e você recaptura a sua peça, ok? Aqui, por exemplo, se as brancas tomam o peão de D5, você já tá numa posição bem vantajosa, porque você tem controle central, mais desenvolvimento que o seu oponente, né? Então, essa posição aqui, apesar de você não ter nenhuma vantagem de material de fato, se você colocar aqui no computador, ele avalia isso daqui como mais menos 2, é como se você tivesse quase uma peça aqui na frente, ok? A maneira correta do seu oponente jogar isso é voltando o bispo, você captura o cavalo, ele joga aqui bispo por E4, mas aqui você já tirou o seu oponente de preparação e você saiu do ataque melhor do que ele, ok? Então, vemos aqui que capturar o cavalo não é uma opção para as brancas. E se eles continuarem com o ataque aqui em F7 de cavalo? Pois bem, aqui você vai ter bastante counterplay após o movimento Dama H4. Qual que é a ideia desse movimento? Primeiramente, você tá ameaçando checkmate aqui em F2, então se ele for pegando o material, checkmate, né? Não tem muito o que se discutir aqui. Se ele tenta bloquear o checkmate aqui, por exemplo, com G3, você toma o peão de G3 e aqui você tá ganho. 1 porque você tá atacando a torre, ele não pode tomar com o peão de H, porque senão cai a torre com o check. E se ele toma aqui com o peão F, você dá um check aqui em E4 e a torre do seu oponente vai cair com o check, beleza? Então essa posição também tá completamente ganho. Aqui, se o seu oponente faz o rock, você, por incrível que pareça, continua tomando aqui o peão de F2, beleza? Porque aqui após a torre recapturar, você tem bispo C5, você tá ameaçando tomar de Dama com check, beleza? E a defesa mais correta pro seu oponente é Dama F3 e aqui após torre F8, você também tá completamente ganho. De repente, você pergunta pro seu oponente quem é que tá atacando quem, ok? Então esse movimento aqui, Dama H4, mesmo quando ele é defendido da melhor maneira possível, que é Dama E2, você ainda tem uma vantagem significativa com a continuação, Cavalo D4 atacando a Dama. A melhor continuação aqui é G3, né? Atacando a sua Dama de volta e vai ocorrer uma troca de Damas. Então você toma a Dama do seu oponente, ele toma a sua, você volta o Cavalo aqui ameaçando o duplo em C2, ele toma a sua torre e você toma a torre dele com check. Mesmo com a melhor defesa das brancas, olha a posição delas como está difícil de jogar. Os peões estão todos esparramados, eles acabaram de tomar check, né? Definitivamente não é uma posição legal de se jogar de brancas, ok? Então vamos dar uma olhada aqui na maneira correta de se defender esse Gambito, né? A maneira correta para as brancas jogarem é tomando aqui de Bispo e não de Cavalo. E aqui após você movimentar o Rei, elas precisam jogar o movimento D4. Qualquer outra coisa aqui vai permitir que você estabilize a posição. Por que que D4 é um bom movimento? Porque agora você não pode tomar o Cavalo aqui das Brancas. Se você toma o Cavalo, elas tomam de Bispo, né? E vão ganhar a sua Dama no final da linha. Mas aqui mesmo que as Brancas acertem que você precisa tomar de Bispo, se elas não seguirem com D4 e ao invés disso, né? Jogarem qualquer outro tipo de movimento, por exemplo, Cavalo aqui, toma o seu Cavalo de E4, você está bem na partida. Por mais que essa posição pareça feia, ela é tranquila de jogar. Na verdade as Brancas não tem nenhum ataque, né? O seu Cavalo de E4 que está vindo no futuro. E você acabou com as ideias que as Brancas tinham de vencer esse jogo rapidamente, sem grandes problemas com ataque e fegatelo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, ganhe muitas partidas, se inscreve e deixa aquele like aqui no vídeo. Falou e até a próxima! E até a próxima!